Música Beleza, aqui é o Dedetuck, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E tamo aqui de volta no Clash Royale galera, já E tamo aqui no Clash Royale, vou falar uma coisinha aí que aconteceu no meu Clash Não sei se vocês lembram que eu tava na Arena 7 e já tinha a Bruxa Sombria Mano, mas minha conta foi hackeada, não sei como galera, não sei como E agora a gente tá na Arena 6 aqui e já consegui passar algumas arenas Pra vocês não falarem que eu repeti, aqui eu era nível 8 e tinha aqui os torneios desbloqueados Agora tá tudo aqui mano, é tudo assim velho Mas vamos lá galera, vamos tentar ganhar algumas aqui com esse deck O negócio que eu quero mostrar nesse deck é a Horda de Servos e o Príncipe Junto com a Fúria galera, que dá muito dano na torre Mas primeiro bora abrir o baú grátis Vamos lá, 60 ouro Mais duas gemas Uma fornalha Sete goblins lanceiros e só isso É, vamos lá É, mais 62 de ouro Um gigante E sete bárbaros Nada de bom, nada que eu quero Vamos abrir isso daqui agora É, mais 72 de ouro Três esqueletinhos mano Três cavaleiros Dezessete tesla E cabana de bárbaros Tá, vamos lá Nada que eu use no deck Trezentos e noventa e seis de ouro Bom Quatro gemas Opa Cabana de bárbaros Ô, cabana é Bombardeiro Torre de bombas E a última é tesla Ah não Gostei não Gostei desse baú não Já não gostei desse baú E vamos lá galera Vamos batalhar 2x2 Eu quero mostrar a horda de servos E o príncipe aqui pra vocês E vamos lá Batalha 2x2 aqui pra mostrar Vou tentar ganhar uma aqui Pelo menos Nesse deck Se vocês gostaram já deixa o like E é isso aí Boa sorte do início né Eu tô na conta do computador Nossa velho Deu um lag aqui Mais esqueletinhos Vai levar o Um carinha ali Aí já tá carregando Boa Já chegou o nosso combo aqui galera Já chegou o nosso combo E vamos colocar aqui o príncipe E espero que o carregue Aí E a horda de servos aqui Beleza Olha lá Olha lá Fúria Fúria Chegou Fúria Boa Vai 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 Nossa Não Ele congelou Não 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 Boa Foi Galera Vocês viram Ó Já tá levando a torre do meio galera Já tá levando a torre do meio Sensacional Esse combo Beleza Então já vai deixando o like aí Se vocês deixam Eu já vou levar a torre do meio Dois de vida Levamos Levamos a torre Galera Esse deck é sensacional Ele é muito bom mesmo Eu já joguei um x1 também Ele é muito bom Vamos lá Mais uma batalha aqui pra vocês Ganhar um balde de prata aqui Partida rápida Logo logo vai tá acabando o desafio bx2 Aí eu vou gravar mais só um x1 mesmo Aqui pra vocês Beleza Se vocês gostam dessa série E beleza Nosso combo já tá aqui Menos a fúria Espero que ela venha na próxima vez Vou colocar aqui Eita Espero que ele proteja Order de servos Vai 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 Fúria Ah não Coloquei a fúria errada Mas foi Foi Já levamos a torre mano Já levamos a torre Já estão levando a do meio E o príncipe vão embora Príncipe vão embora Eita Vou segurar ele Se É Bárbara Felice O cara já Chegou na arena Vou mostrar Vou segurar esse aqui Com Esqueletinho Beleza Vou colocar um dragãozinho ali E Levamos Temos que Segurar ele agora Ah o mago Não tá carregando Aí Ele já conseguiu Nossa Já levamos a torre Já levamos a torre Não tem como ele segurar não Fih Não tem como não Ele mandou ali Mas não vai dar muito certo não Não deu muito certo Pra ele Beleza Então vamos lá Mais uma partida Mano Esse combo É muito bom mesmo Muito bom Mesmo Já duas vitórias seguidas Três coroas E vamos lá Mais uma partida Vamos lá galera Beleza Estamos jogando aqui Com o cara do Não sei aonde Lá da China Parece E o nosso combo Não veio Não tá na manga Beleza Então vamos segurar aqui Qualquer coisa Nossa E tem Spark Tem Spark Se o meu amigo tiver zap Parece que não tem zap Velho Parece que meu amigo Não tem zap Então aí Ferrou Ferrou demais Agora tem que segurar Essa bucha também Nossa Pra segurar tudo isso Vai ser difícil Vai ser bem complicado Segurar tudo isso Dá pra segurar? Dá Dá pra segurar Tá vendo? Deu pra segurar? Boa Não 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 Aê Sobrou alguns ainda Beleza Levamos Ele não conseguiu dar dano Só um dano ali na tona E a gente tá com uma vantagem a mais Ah O próximo é Barril de Goblins Ele mandou O Spark De novo Velho O cara aqui do meu time Tá bravo já Tá Tá a pistola O meu amigo vai tentar Ah Boa Melhor jogar isso aqui mesmo Vou jogar também Ainda tem como pegar mais Fora de servos Vai Coloca 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 Antes que ele der dano na torre Boa Ele colocou o buchinho ali Deu pra proteger Um pouquinho Tá Ele não conseguiu Agora vai conseguir dar dano Preciso carregar o meu Mago aqui Aê Boa Não vai dar muito dano na nossa torre É Deu dano na nossa torre sim Tá Agora vamos tentar focar aquele lado Mano É Aquele Spark dele Mano Tá dando muito prejuízo pra gente Nossa Velho Agora não tem como segurar não Ou tem Não sei Nossa Velho A internet Bugou legal Tá bugando legal Galera Nossa Ele tá dando muito toque ali na torre É Não vai dar pra gente segurar Pra ele segurar Eu acho Nossa Ele conseguiu segurar Boa Ele colocou o príncipe ali Tudo lá Opa Rapaz Isso 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 Boa Levou Nossa Ele conseguiu segurar mesmo O Spark dele já tá Carregado Nossa Duas buchas na arena Velho Duas buchinhas Não ferrou demais Vai A bucha tem que atacar a torre Então Nossa Não tem como segurar isso não 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 Levou a torre 21 segundos faltando galera Não acredito Vai A torre de servos junto com É Levo 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 Não 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 Vai levar a torre do lado Vai levar a torre do lado Nossa Esse time não jogou muito bem não galera Meu time também não jogou muito bem não Esse Spark dele tava enchendo o saco Mas é isso galera Eu tô falando que esse combo é muito bom Eu mandei aqui boa sorte Mas eu mandei errado Galera Eu tô falando que esse combo é bom Essa última partida foi porque Eu não fui muito bem mesmo Eu admito Eu não fui muito bem Mas é isso galera O deck é esse daqui Eu consegui passar de 3 arenas com esse deck Eu passei dessa daqui E da Do parquinho da P.E.K.K.A Eu também passei dela Com esse deck Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Não se esqueça Favorito Comente E o vídeo vai ficando por aqui Tchau E fui E o vídeo vai ficando por aqui Tchau